Olá pessoal, vocês já conhecem o Islao Láfrica? Pois é, o Islao é uma edição de poemas curtas e ele só está presente no dia 15 de setembro na Feira de Desenho. Nós estamos aqui com o Ana e Sandro, com a Renata, que são os organizadores que você não pode perder. Isso mesmo, o Islao de Poemas Curtas vai estar na Feira de Desenho. Venha participar. Vamos dar cá! Nós somos a palavra! Nós somos a palavra!